Um dinheiro fraco canaliza recursos para atividades improdutivas. Qualquer bem que adquira um papel monetário tenderá a ser mais produzido. Um dinheiro que possa ser produzido facilmente fará com que mais recursos e tempos sejam direcionados à sua produção. Como o dinheiro adquirido não por ele mesmo, mas sim para ser trocado por outros bens e serviços, o que importa é o seu poder de compra, não a sua quantidade absoluta. Logo, não há nenhum benefício societal vindo de atividades que aumentem a oferta monetária. É por isso que, em um livre mercado, o que quer que venha assumir o papel de dinheiro terá necessariamente uma alta razão estoque para fluxo, isto é, a sua produção será pequena em relação à quantidade existente. E isso fará com que recursos sejam canalizados para a produção de bens e serviços não monetários, cujas quantidades absolutas importam. Para John Keynes e Milton Friedman, uma das principais vantagens de ter se abandonado o padrão ouro foi a redução dos custos de produção do dinheiro. Eles não só desconsideraram o fato de que poucos recursos iam para a mineração de ouro, como subestimaram os custos para a sociedade de um dinheiro que podia ser inflacionado facilmente, conforme as vontades dos políticos. Os custos reais não eram os gastos com a impressão do dinheiro propriamente dita, mas sim o abandono de muitas atividades produtivas, devido à canalização de recursos para atividades improdutivas, estimuladas pelo dinheiro fácil. Aliás, essa distorção provocada pela expansão creditícia é um exemplo do que o economista John Kenneth Galbraith chamou de A Ilusão, quando descreveu os eventos da crise de 1929 em um de seus livros. Nos anos 1920, à medida que o crédito foi sendo expandido, a sociedade foi inundada com dinheiro. As pessoas não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Uma ilusão de maior riqueza foi criada na sociedade. Todo mundo achava que tinha mais riqueza do que de fato tinha. Daí o apelido dado por Galbraith. Enquanto essa ilusão persiste, a criação de crédito pelos bancos centrais causa expansões insustentáveis, uma vez que estimula o financiamento de projetos inviáveis, que desperdiçam recursos em atividades econômicas improdutivas. O dinheiro fiduciário possibilita que esses projetos sejam prolongados, tornando as empresas que o gerenciam zumbis e consumindo recursos que poderiam ser utilizados em atividades produtivas. Elas sobrevivem apenas enquanto a ilusão é mantida. Empresas que dependem de vendas ao Estado para sobreviver são empresas zumbis. Fossem elas produtivas à sociedade, as pessoas de bom grado comprariam seus produtos. O fato de não conseguirem sobreviver sem aquela mãozinha estatal já mostra que são um fardo para a sociedade. Um outro método mais sutil de criação de empresas zumbis não é via pagamentos diretos do Estado, mas via crédito subsidiado. Como o dinheiro fraco acabou com a capacidade de poupança da sociedade, o capital para investimentos passou a vir da criação de crédito pelo Estado. Em uma sociedade com dinheiro forte, o capital para investimento vem de quem tem baixa preferência temporal. Por outro lado, em uma sociedade com dinheiro fraco, ele vem da criação de crédito governamental, conforme os interesses políticos. Em um livre mercado com dinheiro forte, os poupadores escolhem alocar seu capital para investimentos que consideram mais produtivos, eventualmente usando bancos especializados para gerenciar o processo de alocação. Esse processo premia os bancos que servem bem seus clientes e os clientes que identificam os melhores bancos. Contudo, em um sistema monetário fiduciário, é o banco central o responsável pelo processo de alocação de crédito. Ele controla e supervisiona o sistema bancário que aloca capital, determina os critérios de elegibilidade para empréstimos e procura quantificar riscos segundo modelos matemáticos que ignoram como o mundo real funciona. O teste no livre mercado é suspenso, uma vez que esse direcionamento de crédito pelo banco central ignora a realidade econômica de lucros e prejuízos. No mundo fiduciário, ter acesso à torneira creditícia do banco central é mais importante do que atender bem os clientes. As empresas que conseguem empréstimos a baixas taxas de juros terão vantagens sobre concorrentes que não conseguem. O critério para o sucesso no mercado passa a ser a habilidade de conseguir financiamento a juros baixos e não a de oferecer bens e serviços de qualidade demandados pela sociedade. Esse simples fenômeno explica por que há hoje tantas empresas que ganham muito dinheiro sem oferecer nada de valor. Por exemplo, as agências governamentais, que tanto atrapalham nossas vidas. Elas só podem ser entendidas se olharmos para a ilusão criada pelo dinheiro fiduciário. São completamente desconectadas da realidade econômica. Sempre consomem mais e mais verbas. Em um mundo globalizado, a ilusão não se limita só aos órgãos governamentais nacionais. Ela permeia os órgãos internacionais também. Localizados longe dos pagadores de impostos que o sustentam, esses órgãos internacionais são ainda menos vigiados do que os nacionais e, assim, desperdiçam ainda mais recursos. O meio acadêmico é outro exemplo bem didático. Ele é sustentado pelo dinheiro extorquido do setor produtivo, que é usado para pagar professores que passam pouco tempo dando aulas e muito tempo publicando artigos raramente lidos, mas necessários para que consigam verbas e progridam na carreira. Tipicamente, um artigo vai ser lido por uns poucos colegas, que o analisam de acordo com critérios políticos disfarçados de rigor científico. Não é por acaso que acadêmicos idolatram o Leviatã. O livro didático econômico mais popular após a Segunda Grande Guerra foi escrito por Paul Samuel Elson, um vencedor do Prêmio Nobel. Nele, o autor defende a superioridade do modelo econômico soviético. Na quarta edição do livro, publicada em 1961, ele previu que a economia da União Soviética se tornaria maior do que a dos Estados Unidos na década de 1990. Ainda, na décima terceira edição, publicada em 1989, ele escreveu A economia soviética prova que, ao contrário do que os céticos diziam, o modelo centralizado pode funcionar e prosperar. Os alunos que estudaram nesse período aprenderam que o modelo soviético era um modo muito mais eficiente de organizar a economia. Com a queda da União Soviética, as partes que a louvavam foram retiradas, mas o resto do livro permaneceu exatamente o mesmo. Como bobageadas assim continuam a aparecer em livros didáticos universitários, como essa visão de mundo keynesiana ainda é divulgada, apesar de sua interminável lista de previsões fracassadas? Bem, isso interessa aos políticos e aos seus sicários, como a grande maioria dos acadêmicos. É um fenômeno puramente fiduciário. Só essa ilusão criada pelo dinheiro fraco é que é capaz de explicar coisas do tipo. Em um livre mercado, nenhuma universidade ensinaria coisas tão claramente erradas e absurdas. Porém, nesse sistema acadêmico corrompido pelo dinheiro estatal, o currículo não é determinado pela realidade, mas sim pela agenda política. É mais um exemplo de recursos canalizados para atividades improdutivas. No próximo vídeo da série, veremos como essa ilusão distorce outros setores e qual é a única cura para ela. Legenda Adriana Zanotto